Vamos conversar com um integrante do tal mercado, a gente vai falar com o Paulo Gallo, ele é economista-chefe do Banco Master, tá aqui com a gente de novo. Oi, Paulo, obrigada pela presença. Um dia mais acomodado, né? O mercado hoje tá menos nervoso, a leitura de que essa sinalização do relator, na verdade eu não vou excetuar do teto, eu vou ampliar o teto, vou manter no teto, mas vou subir um novo pavimento. Deu uma melhorada, deixou o pacote todo menos indigesto? Conta pra gente por que esse dia mais acomodado depois de uma segunda-feira nervosa na Bolsa e no dólar. Olá, prazer falar com você e com todos os ouvintes. O mercado tá com um número de mais ou menos 150 bilhões na cabeça, então sempre que as conversas caminham mais para esses 150 bilhões, o mercado se acalma. Quando o número volta para perto de 200 bilhões, ele fica nervoso, né? Então o que a gente viu ontem é que ganhou força a ideia de que poderia passar a PEC de transição próxima de 200 bilhões e houve um movimento bastante forte de estresse. Hoje a coisa tá um pouquinho mais calma, ainda os juros futuros, como a gente diz, o mercado tem subido um pouco, mostrando que não é uma situação totalmente tranquila, mas certamente mais calma do que a gente viu na semana passada, por exemplo. Paulo, muito bom. Eu vou espremer a sua participação aqui, vou tentar linkar dois assuntos. Primeiro assim, o mercado, essa entidade que tem sido criticado, todo mundo no Brasil, ninguém é unanimidade, então basicamente se tem um lado elogiando, tem outro lado enchendo o saco, dando paulada. Mas tem críticas aí a quem diz, olha, o mercado tá precificando, tá achando, tá preocupado com a questão da PEC, mas não se manifesta com relação à evidente incapacidade de manter a máquina pública com o teto de gastos tal qual ele está. Do que eu tô falando, você sabe melhor do que eu, a gente tá vivendo uma espécie de shutdown forçado aqui no Brasil. Brasil, nesse último mês, o governo não tem, tem o dinheiro no caixa, mas não consegue, não pode pagar, por conta de escolhas que fez muito claro em função do período eleitoral, mas o fato é que as universidades não vão conseguir pagar, o pessoal da limpeza, da segurança, os bolsistas, a saúde tá com um problema forte no abastecimento de remédios, porque o teto tá segurando ali a trava que o governo ainda poderia desembolsar esse ano. A conjugação dessas duas situações, de um lado você tendo que ampliar o gasto pra dar conta de um programa social robusto, que bem ou mal foi o vencedor da eleição em outubro, e do outro essa evidente, digamos assim, dificuldade de manter a máquina girando azeitada com o teto tal qual ele é hoje, dá pro mercado uma visão um pouco mais ampla e também talvez facilita a discussão sobre o que vai vir depois disso, desse instrumento, ou ainda não? Pois é, o teto, ele não funcionou na prática, né? Se a gente olhar os últimos três anos, a gente estourou o teto nos três anos, a gente teve que mudar a Constituição pra autorizar mais gastos por conta do teto nos últimos três anos. Então, eu costumo brincar que é como você colocar uma regra pra você mesmo, que você vai começar a correr todo dia, cinco horas da manhã, pra emagrecer. Quer dizer, não é razoável você fazer isso, no segundo ou terceiro dia você já desistiu, então seria melhor ter uma regra mais razoável que pudesse ser cumprida, do que uma regra ultra rígida que nunca é cumprida. Eu acho que a gente vai caminhar por uma ancoragem fiscal, por uma regra fiscal nos próximos anos mais racional, como a gente já teve no passado, inclusive. Antes a gente tinha uma regra de superávit primário, que ditava que o governo deveria ter, arrecadar mais do que ele gasta todo ano. Me parece uma regra bem mais razoável do que o teto, porque o teto congela o gasto público e vai atualizando pela inflação, independentemente do que acontece com a arrecadação. Então, vejam o contrassenso que a gente tem. Esse ano o governo vai ter um superávit, porque ele teve uma arrecadação brutal, mas ele não está podendo fazer os gastos de despesas fundamentais de educação, de saúde, como você mesmo mencionava. Então, acho que a gente deverá caminhar para uma regra um pouco mais racional para fazer essa gestão pública. E aí, Paulo, o Jacques Wagner sinalizou com uma coisa de, olha, em seis meses, a gente talvez consegue entregar aí o que seria o desenho desse novo arcabouço fiscal, para quem está em casa, é a regrinha que vai substituir o teto de gastos. Esse período, ele é aceitável. Quão ansioso os investidores, as pessoas que observam os movimentos no Brasil, ficarão até que se defina exatamente esse modelo? É um tempo factível? Melhor se fosse antes? Quanto antes, melhor. Mas eu acho que seis meses ou até um ano é perfeitamente razoável. Volto a insistir que a gente trabalhou nos últimos três anos sem cumprir o teto. Então, de verdade, a gente não tinha uma regra fiscal que estava sendo cumprida. Agora, o governo, é do próprio interesse do governo, do novo governo, anunciar essa regra fiscal, porque isso tranquiliza o mercado e ajuda a reduzir a taxa de juros e a valorizar a moeda brasileira. Na medida em que a moeda brasileira fica mais valorizada, isso também ajuda a controlar a inflação. Então, também é do interesse ter uma regra fiscal. No final do dia, acho que todo mundo perde sem ter a regra. Independentemente do que seja. Todo mundo quer falar com ele, economista-chefe do Banco Master. Está trazendo uma visão bem realista, palatável aqui para vocês. Uma opinião que, muitas vezes, a gente não vê chegar nos jornais. Factível, pé no chão. Melhor ter alguma regra razoável do que manter uma regra que nunca é atingida. No fim, ela não é factível. É Paulo Gala. Vem para cá, Gustavo Uribe, direto de Brasília, quer conversar. A Larissa Rodrigues também. Eu começo com o Uribe. Uribe, o entrevistado é seu. Galo, o senhor defendeu que tem, então, um arcabouço fiscal que seja crível, ou pelo menos comprível. O que se fala na equipe de transição é a possibilidade de uma meta de endividamento público, dos moldes da meta de inflação. Qual seria a medida certa para a substituição do teto de gastos? Que medida poderia ser efetiva para o controle dos gastos públicos? Eu gosto da meta de endividamento também é boa. Ela diz que o governo não pode ultrapassar um X% de dívida sobre o PIB, sobre o total que é produzido no país em um determinado ano. A outra regra de superávit primário também era boa. Ela colocava um montante que deveria ser arrecadado, ou que deveria sobrar depois que as despesas públicas fossem pagas. Eu acho que o teto de gastos é o pior de todas, porque ele engessa o gasto público. Ou seja, independentemente do que está acontecendo no mundo, faça chuva, faça sol. Vou dar um exemplo bem concreto. Agora a gente vai ter, nos próximos anos, uma alta de arrecadação de 1% a 2% do PIB por conta das receitas do pré-sal e de rótulos de petróleo. Então haverá um enriquecimento da sociedade brasileira por conta dessas receitas. Parte disso poderia ser investido em infraestrutura, poderia ser gasto em educação e saúde. Com a regra do teto, não. Porque a regra do teto, ela não enxerga esses aumentos de arrecadação. Então, eu acho que a regra ou de teto de endividamento ou de resultado primário é superior nesse sentido. Muito bom. Gente, deixa eu trazer Larissa Rodrigues, vamos ver se eu acelerar, que ainda consigo fazer mais um girinho com todo mundo. Lari? Boa tarde, Gala. Você comentou há pouco a questão de que não há um consenso no teto de gastos ainda sobre esse assunto. Por que, então, a gente percebeu uma sinalização mais positiva do mercado com essa história de se expandir e não furar o teto? O PT até tentou ali, me disseram, continuar com o furo no teto de gastos. Até que ponto isso é uma sinalização mesmo ou está sendo um exagero ali de nomenclaturas? E você comentava sobre essa receita extraordinária. Há um consenso que o que se arrecada fora do que se era esperado também não precisa entrar qualquer que seja o arcabouço fiscal? Bom, primeiro que eu acho que o mercado se tranquilizou um pouco com a ideia de dois anos da PEC de transição. E eu acho que é razoável. Não dá para a gente colocar uma PEC de transição que dura quatro anos. Ou pelo menos muda o nome, então. Porque algo de quatro anos não é de transição. E dado que a gente precisa transitar para uma regra fiscal que pare de pé, eu acho que dois anos é até um limite grande demais. Eu preferiria até um ano. Agora, a questão das receitas extraordinárias volta nesse ponto que eu estou fazendo do teto. A gente precisa olhar o conjunto da obra fiscal. Para olhar o conjunto da obra fiscal, a gente tem que ver se a economia está crescendo, se as receitas estão se ampliando, se tem receitas extraordinárias ou não. Porque o que os investidores querem saber no final do dia é se a situação fiscal como um todo está melhorando ou está piorando. E o teto de gastos é uma espécie de camisa de forças que não leva em consideração todo esse conjunto da obra. Então, eu acho que, de novo, é possível ter um equilíbrio fiscal de maneira mais racional. Paulo, logo após a eleição, o resultado da eleição, o início da transição, para situar melhor a gente aqui no tempo, o ex-presidente Lula fez um discurso no qual ele falava, olha, não dá para ficar falando só do fiscal, 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 preciso pensar na fome, precisa pensar no social. O mercado reagiu muito mal. De lá para cá, as sinalizações que foram sendo dadas, mesmo com esse texto apresentado pelo relator da PEC, que vai abrir espaço para o novo Bolsa Família, dá para dizer que está tendo ali um movimento de acomodação entre expectativa, receio? E, assim, vislumbrar um pouco de como nasce essa relação do mercado com o governo Lula 3? Eu acho que sim. A gente já teve uma situação bem mais extremada, ou bem mais dramática. A gente costuma olhar isso no preço dos ativos. Então, para dar um exemplo, a taxa de câmbio, o real dólar, foi a R$ 5,50. Agora ele voltou para perto do R$ 5,20. Os juros futuros, que é como o mercado enxerga as taxas lá na frente, foram a R$ 13,50. Agora voltaram para R$ 12,60. Então, olhando por esses preços de ativos, dá para dizer que o mercado está um pouco mais tranquilo, não como estava antes, sem dúvida, que ainda tem muita desconfiança, não estou dizendo que a desconfiança passou, mas eu acho que é uma situação um pouco mais calma do que há 15 dias atrás ou uma semana atrás. Eu acho que houve, sim, uma acomodação.